Há alguns anos, Kobe Covington justificou as suas ações da seguinte maneira. Disse que o UFC o cortaria por não ser um lutador popular e excitante, e por isso, após vencer Demi Amaya em São Paulo, incorporou o personagem Caos e chamou o Brasil de lata de lixo e o público brasileiro de animais imundos. Essa narrativa acabou virando verdade, até porque o Joe Rogan, dono do maior megafone do meio do MMA, a repete bastante. O lance é que, estranhamente, ninguém ainda coçou a cabeça e se fez a seguinte pergunta. Esse papinho procede mesmo ou é fanfic? Porque o Covington estava com 28 anos, era o sétimo do ranking e vinha de 4 vitórias consecutivas, com direito a um nocaute e uma finalização. Vencendo Demi Amaya fora de casa, ele viraria top 3, porque era essa a posição do brasileiro na lista. Aí eu pergunto, vocês já viram o Dana White demitindo alguém nessas circunstâncias? Por mais que o cara não seja dos mais comerciais, John Fitt, questionavelmente o lutador mais maçante, chato da história dos esportes de combate, não teve o contrato renovado, porque tinha 36 anos e vinha de 2 derrotas e 1 empate em 4 lutas. Mas, enfim, se a historinha procede ou não, nem é o principal aqui do vídeo. O principal é... E aí, o caos funcionou? Trouxe prestígio, fama e oportunidades? Valeu a pena investir num personagem que te faz ser odiado por 100% dos colegas de profissão, companheiros de equipe e também boa parte do público? Fazer o papel do vilão num esporte cheio de bons moços, né? No estilo falem mal, mas falem de mim, sempre funciona? Sempre eletrifica? Claro, é bem difícil quantificar isso, né? Falando em popularidade, o que dá pra fazer é olhar pros números. Considerando Nate Diaz, Jorge Majidal, Kamaru Usman e Hansed Kimaevi, os mais populares que lutam com 77 quilos no UFC, houve então com tanto esforço, tanta produção de conteúdo, que dizem inclui até redator contratado, tanto ataque pessoal a famílias e companheiros de treino, tem respectivamente 6,5, 3,7, 3,3 e 3,5 vezes menos seguidores do que esses 4 citados, que não se dão a esse tipo de trabalho, e a maioria da lista tem menos resultados esportivos do que o Covington. Me digam só se tá funcionando, o Paddy Pimbley com uma luta no UFC e o Hansed Kimaevi com 4 tem mais seguidores do que o Kobe Covington com 7 anos de empresa. Não tô dizendo que ele não tem o seu rebanho, um grupo de pessoas que acompanha e acha graça. Tem sim uma rapaziada esquisita que adora aquele tipo de frase como saudações, nerds e virgens e coisas do tipo. Mas quando o personagem não é orgânico, não há tanto carisma por trás e o texto sequer é tão inteligente, você fica muito limitado a um pequeno nicho, não é escalável. E tem outra coisa, quando você tá exposto a tanta gente assim, e essa é a grande beleza por trás da máquina promocional do UFC, você sempre vai ter alguma adesão com qualquer tipo de personalidade. Outro critério, entrar na cabeça, irritar os adversários, converter a emoção em erros na hora da luta. Depois que incorporou o personagem de vez, o Kobe perdeu duas vezes pro Kamaru Usman e venceu o Rafael dos Anjos, Tyron Woodley e Robbie Lawler. Por mais que as lutas tenham sido competitivas, o Trash Talk não impactou de forma alguma o campeão. E na minha opinião também, teve zero impacto nos resultados positivos. O sucesso do cara fica integralmente na conta do wrestling, no gás e no volume de jogo em pé, fica zero na conta da guerra psicológica. O meu ponto então é que o lutador Kobe Covington é maior do que o personagem do caos. O lutador, que repito, hoje é o segundo melhor meio médio do mundo, não precisa do personagem pra conseguir as suas oportunidades. E o personagem não para em pé sem o lutador. Diferente, por exemplo, do Chelsone, que tinha muito mais carisma e bom senso, e o personagem era sim maior do que o lutador. O lutador por si só não teria conseguido um segundo Tyroshot com o Anderson Silva depois de cair no exame anti-doping, e nem a oportunidade de disputar o cinturão dos meio pesados com o John Jones. Já a segunda luta com o Kamaru Usman veio porque, um, faltava opção, Usman já limpou a categoria inteira. E dois, ele venceu o ex-campeão Tyron Woodley. O que eu escuto de quem convive com o Kobe no dia a dia é que o cara sim é meio bitolado, como a maioria dos atletas de alto rendimento. Mas também é gente boa, pé no chão, trabalhador. Acho que tá chegando num ponto em que o personagem atrapalha a carreira. O cara foi expulso da maior equipe de MMA do mundo, American Top Team, por causa do personagem. Teve que mudar a vida inteira depois disso. Na coletiva de imprensa pré-UFC 268, o cara focou em atacar o pai do Usman, que é ex-presidiário e tem um caso bem complicado com suspeita de acusação falsa. Os ataques soaram apenas constrangedores, não afetaram o Usman, e a frase mais impactante dessa coletiva de imprensa foi dita pelo campeão. Abre aspas. Eu tô olhando pro seu pai enquanto você diz esse tipo de coisa e vejo nos olhos dele o constrangimento pelo filho adotar essa postura. Depois da luta, ainda dentro do octógono, a câmera flagrou o Covington se aproximando do Usman e parabenizando, pedindo desculpa pelo que foi dito e dizendo que era só pra vender pay-per-view. Só que na coletiva pós-luta, ignorando esse flagra, foi lá na frente da câmera e disse que a rivalidade não acabou e chamou de novo o Usman de covarde trapaceiro. E o lance é que o UFC 245, o primeiro pay-per-view entre eles, teve resultado absolutamente mediano. E a luta principal do Fight Night, ele com o Rob Loller, teve recorde negativo de bilheteria e audiência na TV. A bolsa dele também não reflete qualquer tipo de diferença. É 300 mil por luta normal e 500 mil pela disputa do cinturão, preço absolutamente comum pra um número 2 do ranking. Isso deixa claro, pelo menos pra mim, ainda que os fins justificassem os meios e pra mim não justificam, que não tem mais gente sintonizando pra ver ele perder por causa do personagem. Ele não tem a capacidade de mexer de fato com as emoções, causar grandes níveis de desconforto e repulsa. Ele apenas irrita num nível superficial, que não é suficiente pra causar grande comoção. Acaba sendo irrelevante pra maioria do público e dos adversários. Então, meu amigo, deixa essa presepada de lado, que pode ser até melhor para o bom lutador que você é. Porque tanta controvérsia assim, acaba adicionando uma pressão extra sobre os seus próprios ombros. Perder depois de garantir que vai amassar, nunca é simples. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham sobre a manutenção de novo e de novo desse personagem? Já ficou velho como eu acho? Ou não? Ainda dá pra entreter e causar algum tipo de sensação por aí? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, se puder, dar uma força pra propagar o sexto round pelo YouTube. E lembrando que nesse mês de novembro, vamos sortear 10 camisas do sexto round. O patrão ficou maluco. Então, a hora de receber uma camisa do sexto round em casa é agora. Então, por isso, considere virar membro clicando no botão azul aqui embaixo. Você ainda participa do nosso conteúdo e ajuda o canal a crescer. Beleza? Não percam também a minha resenha de ontem. Falei sobre o próximo passo de Alex Poutin Pereira. Quem eu acho um bom nome pra ele pegar na sequência, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.